Música Oi meninas, hoje eu vim dar um recadinho bem rapidinho pra vocês Como algumas meninas viram, a minha parceira, a Joyce, da loja Makeup Sea Ela tá fazendo aniversário esse mês de agosto O dia do aniversário dela é exatamente hoje, dia 16 Mas o sorteio já tá acontecendo desde o dia 1º Eu que vim meio atrasadinha fazer o vídeo Mas a Joyce tá fazendo um sorteio lá no blog dela Referente ao mês de aniversário Então, assim, pra participar é só tá inscrito Num canal, pra quem não sabe, a gente tem um canal Eu, a Joyce e as outras meninas que são parceiras Então, sempre que a gente faz um tutorial usando as coisas da loja A gente posta lá no canal dela também Então, a gente tem um canal no YouTube Que é o Makeup Sea Mas eu vou deixar o link, todos os links eu vou deixar certinho aqui embaixo No box de informações Então, você tem que estar inscrito no nosso canal do YouTube E tem que ser seguidor do blog da Joyce Que é www.makeupsea.com.br Que eu também vou deixar aqui embaixo Então, se você seguir o blog da Joyce e tá inscrito no canal Do Makeup Sea Você já tá concorrendo Mas você tem que ir lá no blog da Joyce e preencher um formulário certinho Que eu também vou deixar o link do post do blog da Joyce com o formulário aqui embaixo Só vai valer se você preencher certinho o formulário Claro, se você quiser se inscrever no meu canal Se você quiser seguir o meu blog Também pode fazer Mas pra participar tem que ser o blog da Joyce e o canal Makeup Sea Então, os produtos eu vou mostrar pra vocês agora Então, se você quiser E é isso, eu espero que vocês gostem Eu vim trazer essa dica de sorteio pra vocês rapidinho Ainda tem uns dias aí pra vocês participarem E não esqueçam também de visitar o meu blog Que é www.janameikup.com.br Que lá sempre tem resenhas, tem novidades Tem algumas coisas mais pessoais minhas Então é isso Não se esqueçam de se inscrever aqui em cima De dar um joinha pra mim aqui embaixo E qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, pergunta É só deixar aqui embaixo que eu respondo o mais rápido possível Então um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo